A FECAM divulgou a programação do Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina, que será realizado entre os dias 9 e 11 de agosto, na Arena Petri, em São José. A divulgação do evento à imprensa ocorreu na Sala dos Prefeitos, na Assembleia Legislativa. Neste ano, pela primeira vez, o Congresso vai reunir, além dos municípios, as associações e os consórcios municipais de Santa Catarina. De acordo com o presidente da Comissão Organizadora, José Constante, o objetivo é promover a ampliação dos debates. Envolvendo toda a sociedade, os nossos técnicos dos municípios, os técnicos das associações, os técnicos dos consórcios, pensando um debate mais a médio e longo prazo, que tenha realmente resultado efetivo na sociedade, em todos os 295 municípios de Santa Catarina. A programação vai contar com shows, debates, feira, oficinas, além da participação dos candidatos ao governo federal e ao governo estadual. A temática será voltada para inovação, sustentabilidade e boas práticas na gestão municipal. Quando a gente escolheu o tema governança para sustentabilidade, a gente estava pensando num âmbito bem grande, num processo que vai desde o administrativo até toda a questão ambiental, a questão de sustentabilidade planetária, vamos dizer assim, que é uma preocupação que a gente tem, mas também, especialmente, considerando as relações humanas.